Sejam bem-vindos, trago boas notícias, úteis para todos os soldados do Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Deus Todo-Poderoso. Hoje, o tema dessa pregação, está ligado com uma graça que eu recebi poucos dias atrás, alguns meses atrás, em dezembro. Em dezembro, Nossa Senhora me deu um puxão de orelhas. Pense. E, no fundo, me disse, meu filho, você me ama tanto, você é consagrado a mim, mas você não está usando nenhum sinal externo da sua consagração a mim. E era verdade. Eu uso, eu usava no meu fio, no meu cordão, a medalha do escapulário, a medalha milagrosa, mas não era um sinal externo de que eu sou de Maria. Então, esse foi o puxão e ela pediu para eu começar usando o escapulário. Hoje, trouxe aí um escapulário bem solene. Então, o tema dessa pregação tem a ver com isso. O tema que eu dei foi duas armas do céu para os nossos tempos. O escapulário do carmo e a medalha milagrosa. São bem conhecidos, não é um tema que ninguém tenha ouvido, mas eu gostava de partilhar algumas coisas menos conhecidas que nos ajudam a perceber que esses sinais, além de ser muito poderosos, são importantes para os nossos tempos. Então, primeira ideia, seja o escapulário, seja a medalha milagrosa, tem duas coisas em comum. São ambos um sacramental e são ambos um sacramental que nos foi dado pela Virgem Maria. Foi um presente do céu para os filhos de Deus. O que é um sacramental, padre? Catecismo da Igreja Católica, número 1667. Que dá a definição dos sacramentais. E diz o catecismo, cito, são sinais sagrados por meios dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, se significam e se obtêm pela oração da igreja, efeitos principalmente de ordem espiritual. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recessão do principal efeito dos sacramentos, e são santificadas as várias circunstâncias da vida. Assim diz o catecismo. É uma definição um pouco, não é muito clara, em três palavras, eu diria que um sacramental é algo que nos protege do mal, é algo que nos dispõe a graça dos sacramentos, é algo que nos santifica. Então, esses três verbos são importantes para perceber a natureza do que é um sacramental. Não é um sacramento, é parecido com os sacramentos, não dá a graça dos sacramentos, mas dispõe a graça dos sacramentos. Então, os capulares do carmo e a medalha milagrosa nos protegem do mal, nos dispõem a graça dos sacramentos, a confessar melhor, a comungar melhor, e nos ajudam a santificar as circunstâncias da nossa vida cotidiana. O escapulario do carmo está ligado a uma aparição de Nossa Senhora a um santo carmelita. E já foi há muitos séculos, foi há mais de 750 anos, 1251, dia 16 de julho. E por isso, esse dia depois ficou, até hoje, o dia de Nossa Senhora do Carmo. O que aconteceu nesse dia? Nossa Senhora do Carmo apareceu para um santo carmelita, São Simão Stocco, um santo inglês. Num momento bem duro, bem difícil, a ordem do carmo veio do Monte Carmelo, da Terra Santa. Mas, chegou um momento em que a Terra Santa foi invadida pelos muçulmanos. E então, os carmelitas tiveram que fugir, e vieram principalmente para a Europa. Mas, na Europa, não foram muito bem acolhidos, e teve um momento duro. Porque tiveram que fugir dos muçulmanos da Terra Santa, e depois, aqui, começaram encontrando, aqui não, ali, dificuldades. A igreja, os cristãos não estavam, assim, acolhendo muito bem. E São Simão Stocco, era um santo muito devoto de Nossa Senhora, devotíssimo de Nossa Senhora. Toda a ordem de Nossa Senhora do Carmo, é muito. O nome da ordem já diz tudo. Ordem dos irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Esse é o nome oficial. Dos carmelitas. Então, todo carmelita é, por natureza, devotíssimo de Maria. E, ele, nesses tempos difíceis, ele recorreu à Nossa Senhora, pediu, pediu, pediu ajuda, e Nossa Senhora apareceu para ele, com o escapulário. E disse, é bem conhecido, mas eu repito, recebe meu filho, este escapulário da tua ordem, com o sinal distintivo da minha confraria, e selo do privilégio que eu obtive, para ti e para todos os carmelitas. E agora vem a parte, a promessa mais forte. O que com ele morrer, não padecerá o fogo eterno. Esse é um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos, e uma prenda de paz e de aliança eterna. Então, essas foram as palavras da Virgem Maria, entregou para ele o escapulário, com esta grande promessa, que podemos resumir, quem usa devotamente o escapulário de Nossa Senhora, usa devotamente, não basta usar, usar devotamente, não vai para o inferno, grande promessa. Quem usa devotamente o escapulário, Nossa Senhora prometeu que não vai para o inferno, vai para o céu. É uma grande promessa. E depois, Nossa Senhora também acrescentou outro privilégio, que está ligado com as almas dos irmãos que caírem no purgatório. Ela promete uma assistência especial, que os irá buscar num sábado. Os sábados são os dias que, por excelência, são dedicados à Virgem Maria. Mas também, é necessário a prática de alguns atos de devoção mariana, para gozar desse privilégio sabatino, que é assim que é conhecido. Então, segunda grande ideia, quem usa o escapulário do carmo, devotamente, fica menos tempo no purgatório, por intercessão de Nossa Senhora. Então, isso fez, essas duas promessas, ligadas ao uso do escapulário, fez que o escapulário, que Nossa Senhora deu, no fundo, no século XIII, se começasse difundindo muito. E a partir do século XV, virou moda. O escapulário começou se divulgando muito em todo o mundo cristão. Então, os papas tinham escapulário, os reis tinham escapulário, um montão de santos tinham escapulário. Obviamente que todos os santos carmelitas têm escapulário. Mas, outros santos, que não eram carmelitas, têm uns bem famosos, eu pus aqui alguns. Por exemplo, Santo Afonso, Maria de Ligório, São Pedro Claver, São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, São João Bosco, muitos santos. Todos os papas do século XX, esse século que terminou há pouco, usavam devotamente o escapulário do carmo. João Paulo II, São João Paulo II, todos os outros papas do século XX, tinham devoção ao escapulário. Amém. Amém.